O que o seu pai disse quando você contou que decidiu aceitar o meu convite? Eu acho melhor não falar do meu pai. Tão bem assim? Não é culpa dele. Com a minha ex-mulher e meu ex-empregado insatisfeito, ele não deve receber opiniões muito neutras. Mas você, você é curioso. Cabeça aberta. Isso é importante. Rist, mist, continuem. Finjam que não tô aqui. Sendo bem honesto, Loki, você tem sorte que minha oferta ainda esteja de pé depois que soltou o tiro. Mas acho que passar tempo com ele é punição suficiente, não é? Pelo menos o Mimir nunca perdeu o senso de humor. Enfim, isso tá no passado. Eu gosto de olhar para o futuro. Ei, ei, eu quero eles treinados, não decapitados. Mantenha abaixo do pescoço, pode ser? É isso que você faz quando não estou aqui? Nossa, velho, minha bunda tá dura. Os Enriar já podem receber sua benção. É pra isso que estou aqui, não é? Hum, parece que tem uma nova rainha Valkyrie. Grandes soldados, esses Enriar. Mas eles saem de Valhalla um pouco confusos. Eu faço o que posso por eles. Lembro quem eram em vida. Isso é importante, não acha? Noção de identidade? Dá sentido para as coisas. Que? Que? Próxima parada Mano, eu achei que ele ia beijar os bichos Por que que ele fica com o olho roxo? Por que que ele não toma metade do olho roxo? Enquanto você é só uma visita, Loki Um passo de cada vez Firme aí, Carl Mas com todo respeito Você tem que saber que eu vim pra estudar, não pra servir A última coisa que quero são mais cercos Eu quero alguém com vontade, curiosidade, que tome a iniciativa Mas que cara boa É um assado? Mas por que eu? Porque sou parte gigante? Até aí o Thor também é Erland, tenta não dormir Por mim? Tá bom Mas... Olha, não pensa demais Eu tô com um projeto que acho que vai te interessar Uma grande oportunidade de aprendizado Pra nós dois E quanto a minha família? Meus amigos Tenho que saber que ninguém vai se machucar Por que eu machucaria alguém? O que eu quis desde o começo foi uma trégua Lembra? Escuta, você já tá aqui Não se preocupe, vai dar tudo certo Seu quarto tá perto Meu quarto? Isso, bem aqui Sinta-se à vontade pra ir e vir, pegar e fuçar no que quiser Você não é um prisioneiro E mais importante Eu não sou o seu pai Pai de todos, tem uma situação que você tem que ver Sif, você não deu as boas-vindas ao nosso hóspede Diga oi pro Loki É ele? Aqui? No nosso lar? Que bom Caralho, Rapunzel Minha diplomata Tudo certo em Nova Midgard? Os refugiados estão bem A situação é com os anões Aquela pessoa voltou Sempre tem alguma coisa Deixe os livros aí Venha comigo É... Tá O que é aquela pessoa? Quem é? Quem é aquela pessoa? Certo, eu tô aqui Cadê ele? Ele! Ah, 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 ah Logo ali Pai de todos, senhor Ele! Olha ele Quanto tempo Qual é o problema? Nenhum Se você quer construir armadilhas mortais instáveis Ele nem lembra de mim Pessoalmente E faz até muito tempo, aliás Você acordou com vontade de ser um pé no meu saco? Ah... Quem é o garoto? Tá treinando ladrões? Sabe, Durlin? Você fede a hidromel vagabundo E olha que eu só estou te elogiando Escutem aqui Sou eu A economia inteira de vocês Quero que saibam que eu confio em vocês Confio que vão me entregar as máquinas como prometido No prazo Dentro do orçamento E, é claro, de modo seguro Os anões nunca me deixaram na mão E não vão começar agora, não é? Ótimo É... então Muito bem, menino Vou deixar você dar uma respirada Quando estiver pronto para conseguir as respostas Me encontre na minha sala no fim do corredor Ah, e não se esqueça de trocar de roupa Ah... Aham... 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 Codinho Minha forma de AZ Tem mais alguma coisa aqui? Tem mais alguma coisa aqui? Tem mais alguma coisa aqui? Demora equipamento? Hum... Por que que você fechou isso? Eu preciso pegar a roupa. Acabou? Oi? Ai. Já tinha deu follow, mano. Menina, calma aí. Seu irmão. A menina do Horizon. Eu não fazia ideia. Aham. E agora é seu. Aproveita. Turde tosdóter. Como é que é? Relaxa. Não precisa de muito para chegar à altura dele. Crude. E aí, gatinha. A gente tá melhor sem ele, Loki. É sério. Vem comigo. Não esquece sua espada. Não esquece sua espada. Cadê ela? Então, é... Que tipo de espada é essa? É nova. É uma espada única. Meu pai me deu para o treino de valquírias. Você vai ser valquíria? A gente pode falar disso? Eu tava indo para o grande salão, mas se você tem coisa para fazer, a sala de estudo do vovô fica no andar de baixo. Vovô. Não, não. Eu quero um... Como eu converso com ela? Eu quero... Como alguém se torna valquíria? Olha, eu vou treinar o máximo possível, esperar o meu avô notar, e aí eu espero que ele e meu pai convençam a minha mãe. Sabe, o meu pai e eu, a gente... Se deparou com um monte de valquírias. Espera, o quê? Onde? Promete que vai me contar tudo? Prometo. Ah, não tem, não. Mãe, você conheceu o Loki? Ah, agora ele envolveu você nisso? Me envolveu no quê? Eu tô sendo simpática. Isso não é diplomacia? Você sabe quem ele é, né? O que o pai dele fez? Por que o Odin quer ele aqui? Mãe, por favor, que vergonha. Mais tarde, a gente fala disso. Vai ficar. Se você continuar falando desse jeito perto dela, seu investigador. Não pode ser. Eu devo ter feito alguma coisa errada. Vou dar um presente pra ela. Não consigo. Consigo ela? Vou fazer sim. Desculpa por ela. Mãe é mãe, né? Você quer dar mais uma olhada aqui, ou tem que fazer suas coisas? Tem uma coisa diferente. No hidromel. Não tem, não. Isso aqui parece meio estragado. Ah, eu vou lá, mano. Não sei. Não me envolvam nas suas tentativas patéticas de se impressionar. Ah. Vem. Chega de renda por um dia, né? Vamos embora, vai. Foi o que eu falei para você. Só. Não, eu vou lá no... Escuta. Seja lá o que o vovô mande você fazer, é a sua chance de mostrar do que é capaz. É só isso que alguns de nós querem. Ah. É. Eu vou tentar me sair bem. Tá. Obrigada aí, viu, Horizon? Zero down. Até mais tarde. Sim, tá. Já entendi. Sim. Você não me viu acenando e te dizendo que eu já entendi? Eu... É. Aham. Sim. Sim, certo. Uhum. Viu? Você não me deixa falar. Não. Eu... Eu ouvi você muito bem. Preciso que você pare de grasnar e... E aceite a resposta que você já sabe que eu vou dar. Eu tava só... Olhando isso. Isso aí? Eu tenho isso a... Hum. Nem me lembro. Você tem nome? Ingrid. Mesmo? Não é, não? Hum. Vamos conversar com ele. Você acha que é guerra que me impulsiona? Ou o poder? Riqueza? Não. Nunca quis isso. Sabe o que me impulsiona? O que eu quero mesmo? Respostas. Como você. A vida dos mortais é fácil. Quando se deparam com grandes questões, eles podem recorrer a nós para dar um sentido para aquilo. Conforto divino. A gente sabe que isso é balela. Mas e as nossas questões? Por que a gente está aqui? Para dar sentido à vida dos mortais, mas não à nossa? Não. Nós somos mais do que isso. E eu tenho como provar. Aham. O que é esse bagulho voando? O que é isso? O que tem me guiado. Pode sentir, não é? Conhecimento. Verdade. Tudo. Toda a verdade. Respostas. Poderíamos descobrir por que estamos aqui e aprender a mudar o destino. Acabar de vez com o Ragnarok. E salvar quem amamos. Como? Eu era jovem quando achei isso. Passei a vida toda estudando, seguindo cada pista que não me levava a lugar nenhum. Até que minha busca finalmente me trouxe isso. Está vendo? Tem a mesma energia mística. Abriu uma fenda. A gente pode dar uma olhada? Eu não recomendaria. E? Como é que ele perdeu esse olho, mano? Um. Como é que ele perdeu? Não é dos Nove Reinos. A... A... Arde... Obsidiana e Espita. Da... Terra ardente... E da centelha obsidiana... E um campo de batalhas não combatidas. Tem certeza? Se for uma pista, eu sei o que é. E o que é? Continue o trabalho comigo e vai descobrir. Não tem que matar ninguém. Não precisa trair seu pai. Ou a si mesmo. Vamos, eu sei que sentiu o que eu senti. As respostas estão aqui. Pega! E traduziu esse idioma como se não fosse nada. Se eu vou ajudar você. E então? Thor! Desce aqui! Pai de todos. Fico louco! Caralho! Caralho, o cara só apareceu ali mesmo. E sempre siga ela. Não posso prometer nada. Bobagem. Boa caça. E você? Vai com calma com ele. Ouviu? Adorei esse top, a barriga de chope. Eu adorei ele também assim, mano. O resto da máscara tá aqui? Ele tá muito mais legal assim, velho. Que porra é essa, velho? Onde vamos? Como é que eu vou saber, porra? O pai de todos acha que você sabe o que tá fazendo. Então faz aí. A utilização da máscara. A máscara está sancionizada com o objetivo do Atreus ir adiar a luz quando ele estiver no caminho certo. A máscara está sancionizada com o objetivo do Atreus ir adiar a luz quando ele estiver no caminho certo. Estranho. Bom, acho que a gente tem que passar por essa pedra. Vai só, faz ela aí, brabo. Eu ia pegar. Com esses braços. Pois é, não é, menino. Isso aqui, pariu. O que é isso? E esse palito brilhante pode mazer. Nossa, Ingrid. Belos golpes. Que alfa! Tchopou. Aonde temos que ir agora? Vou ver. Vai na frente, porra. Lá em cima. Acho que tem uma borda que dá pra alcançar. Se a gente... Você não pode agarrar os outros assim. Vamos, Ingrid. Vamos ver. Ah. Olha, eu recebi o pagamento de sangue do seu pai pelo que aconteceu com os meus filhos. Mas não de você. Pariu. Como assim? Outra hora. Não vou deixar o pai de todos esperando. Por falar nisso. Máscara. Certo. A gente tem que passar pelas pedras. Aí, pode ir. Tem um baú aqui? Tem um baú aqui. Eu quase deixei pra trás. É, isso. Não sabe quanto tempo deu pra tirar um cochilo. Aqui, nessa fase, eu acabei de chegar. Agora, no portal, tô jogando há duas horas. Você não disse que era por aqui? E é. Eu só queria ver o que tem aqui. Entra aqui e vai, eu duvido. Não, não é o caminho certo. Ué. Não dá pra tirar isso. Aquilo é uma... Bigorna? Onde? Nem vi. Nem sei onde tá isso. Se não tá aí, vamos continuar. Anda. Pagamento de sangue, é? E os gigantes que você matou? Eles eram minha família. Amor, Runir. Era o seu povo também. Os gigantes eram uma praga nos nove reinos. E eu me aproveitei de cada uma das... Vamos mudar de assunto. Sabe, é... Da última vez que eu vim aqui com meu pai, a gente terminou todas as provas do Suor. Você acha que... Não brinque comigo. Tá bom. Chato, chato. Ranzinza. Só porque meu pai matou teus filhos, fica com essa... Esse é um esquilinho? Um esquilinho de fogo, gente. Meu Deus, que foco não. É nele aqui do outro lado, mano. Olha, o Modi tinha uns problemas, mas era meu filho. E você só tá inteiro por causa desse pedaço de madeira quebrado. Olha, tá claro que nenhum de nós pode cumprir essa missão sozinho. E eu quero impressionar o pai de todos tanto quanto você. Você não tem que gostar de mim, mas a gente vai ter que confiar um no outro. Só um pouquinho. Confiar, é? Sim. Sim. Fácil demais. Você tem talento, garoto, mas de falta agressividade, na minha opinião. Pode subir o niso. Olha eu, confiando em você. Curaça! Será que finalmente, com qual ele consegue ser gente? Tá, pra onde a máscara tá mandando ir? Fio Cointos é pai, né pai? Não deve ser por aqui. Né? Garoto, pra onde a máscara tá apontando? Acho que a máscara não mandou vir por aqui. Calma porra, tá com pressa? Pega a porra da máscara aí. Ó, tá aqui, vem aqui. A máscara tá puxando pra esse lado. A gente tem que dar um jeito de descer. Claro. Aliás, eu não tava enganando você. As provas são divertidas. Você nunca se diverte? Você é tão diferente da sua filha. Ela parecia... Vem ver isso. Assim que der. Toro, mas o quê? Que? Espera, o santuário de Stuart. Você não morreu aí. Morreu? Ai, caralho. Nossa, minha perna tá dormente. Nossa. Nossa. Não é minha perna, é meu pé. Ah, meu pé não. O pé é pior do mundo pra sentir dormir isso, mano. Não. Mas tava pensando... Bom, isso é problema seu. As provas ficam depois do penhado. É uma coisa que você e a gente podem fazer juntos. Vamos cuidar deles, Santos. É o barro qual é, Toro. Só dá uma olhada. Tempo de que, velhos? Nem um pouco. Eu consigo sentir... Tá preocupado? Nem um pouco. Deixa eu seguir. Não. Esse bicho me deixou... Estaseado. Outro ovo? Tá. Tô um pouco preocupado. Dá pra ajudar aqui? Já que estamos com pressa, vou te ajudar. Caralho, tá fazendo alguma coisa, velho. Eu consigo sentir o cheiro de cerveja do Toro, mano. O pai de todos esperou centenas de invernos. Ele pode esperar mais um pouco. É divertido. Tá. Fica bem aqui. Sim, senhor. Ele deve ficar ocupado por um tempo. Espero. Calma, porra. Onde é que é esse santuário? Opa, calma. Não, não. Não, não, não. O santuário fica lá. A gente deve conseguir descer. Bom, você vai voar, eu acho. Aí, Ingrid. Confia nos Aesir? Eu não confio neles. Só quero que eles confiem em mim. Mas isso só vai acontecer se acharem que eu confio neles. É. Eu e o meu pai viemos aqui na última vez que a gente esteve em Muspelheim. Parece que foi há séculos. Ó, Daniela, a nostalgia, né, menino? A nostalgia. Pode ir, viu? O santuário tá ali. Esquiaba! Vocês não podem ir lutar contra o Thor, não? É, mano. É verdade, vai lá lutar contra o Thor. Vocês são sapas pra cacete. Por que essas coisas saem? Ah, tá, dali. Nossa. Nossa senhora, é que lugar mais iluminado? Ih, ih. Ih! Ingridboldo. �� gruão, ói. Tchau, oi. Eu não me assustei. Por que tá aqui? Uma garota não pode visitar um santuário? Hum? Reescrevendo a minha história. O Jim te deu isso? Não é. Bom, ele deu, mas não é. Eu não tô do lado dele. Eu nunca diria nada sobre o bosque de ferro pra ele se é o que te preocupa. Eu com certeza não sou servo dele. É o que a profecia diz, não eu. Tenho uma esfera pra achar. Pode ajudar, se quiser. Tá. Mas tudo bem pra você quebrar as regras assim? Não tem nenhuma profecia sobre você coletando esferas. O fim ainda não foi escrito, certo? Vem logo, campeão. Ah, olá. Uma espada senciente? Outra esfera. De Suart. Mas tem alma dentro. Ele tá em algum lugar por aí. Um tempo atrás, você falou de como os gigantes foram embora. Ainda pensa neles? O tempo todo. Eles estão longe daqui. Longe do Odin e do Thor. Mas, fico pensando pra quais terras foram. Quais mares atravessaram. Por quê? E aí, Harry? Eu quero achar eles. Vou salvar meu pai e depois vou achar. Tá começando. Quem é essa? Com certeza não é o Suart. Olha todo esse gelo. Sim, Mara. Acho que nunca ouvi falar dela. Tudo bem? Hum. Hum. Tch! Mas parece que o... Amor fez eles se fundirem e virarem uma criatura gigante Ragnarok E depois? O Ragnarok destrói Asgard É, eu vi isso no Santuário da Groa Bom, isso foi interessante Ah, lembra a cobra em que a gente pôs uma alma? Não dá pra esquecer Eu a vi Tá ficando maior E crescendo mais rápido que o normal É, imaginei que isso fosse acontecer Eu vou ficar por aqui Não quero que o seu amigo veja que ele deixou passar uma gigante Claro Só se cuida Por favor Você também Ah, mano Ah, ela é muito fofa, né, velho Tirando calor, vou bem em você Tô bem, tô bem, né Tá bem, tá calou Pô com a porra desse gorro aqui Eu sou idiota Mas eu vou continuar só pelo entretenimento, velho Tudo bem? Espero que você sejam se divertido Muito obrigado pelo seu gostei Pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau 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 Tchau